Queridos irmãos, nós haveremos agora de começar a exposição da Palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrirmos a Palavra no Evangelho do Senhor, segundo escreveu o apóstolo Mateus, que temos meditado neste Evangelho, em especial no Sermão da Montanha, pregado pelo Senhor Jesus. E aqui, a partir do versículo 13, nós teremos as aplicações do Sermão. Jesus começa a aplicar este Sermão. E nestas três aplicações que Ele faz, a primeira falando de dois caminhos, a segunda falando de dois tipos de árvores, a terceira falando sobre dois fundamentos, o Senhor está nos mostrando quais são as escolhas mais importantes da vida, de uma pessoa. E nesta primeira aplicação, que temos os dois caminhos, as duas portas, os dois tipos de caminhantes e os dois destinos, o Senhor nos chama a escolher o caminho certo a seguir. Esta é a primeira aplicação. Eu vou ler os versículos 13 e 14, que foram escritos por Mateus, pela inspiração do Espírito Santo, registrando assim as palavras do Senhor Jesus. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Meus irmãos, nós vivemos em uma época em que encontramos muita dificuldade de seguir os passos de um evangelho bíblico, porque a nossa época é dominada por uma forma de pensamento que leva as pessoas a rejeitarem a ideia de terem que fazer escolhas. Isto é muito claro, principalmente nas gerações mais novas. nós vemos que os jovens têm cada vez mais dificuldade de escolher, escolher sobre a vida pessoal, sobre a vida profissional, e principalmente em manter essas escolhas, em permanecer, em perseverarem nessas escolhas. Isto ocorre porque, no nosso mundo atual, nós somos dominados por dois tipos de ideias. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessas ideias. Talvez você não conheça a raiz destes pensamentos e destas filosofias, porque não é algo da sua área ou do seu campo de conhecimento, o estudo dos filósofos, das ciências humanas. Você não tem um tino intelectual para estas coisas. No entanto, querido irmão, saiba, estas ideias te influenciam pela propaganda, pela mídia, pelas redes sociais, pela TV, pelo pensamento e as conversações das pessoas. De alguma maneira, a influência da nossa época nos atinge. E nós vivemos em um mundo marcado pelo relativismo e pelo seu irmão gêmeo, o pluralismo. A grande maioria das pessoas acredita, porque elas são relativistas, que não há absolutos, que não existe verdade absoluta, que não existem valores absolutos. Que a verdade depende para cada um. Que o certo e o errado vai da cabeça de cada um. Dentro desta visão relativista, tudo dependerá das circunstâncias, da cultura, do momento histórico, do ambiente em que alguém foi criado. De igual modo, as pessoas advogam que esse relativismo deve nos levar a uma atitude para com o outro, de acolhimento. Nós devemos ser acolhedores, devemos ter uma visão plural da vida e da realidade. Devemos acolher todo tipo e forma de pensamento e de vida. A cultura relativista e pluralista nos diz, nós não podemos fazer juízos. Nós não temos direito de classificar alguma ideia, alguma atitude, algum modo de vida como superior ao outro. Desta maneira, qualquer escolha para a cultura de hoje é tão boa quanto outra. Desde que a pessoa que escolheu esteja satisfeita e contente. Então, eu escolhi viver assim, eu estou contente com a minha escolha, logo, isto é certo. E mais, nenhuma escolha deve ser necessariamente mantida. Se uma pessoa escolhe por um tempo ter um tipo de vida, e mais à frente ela não está satisfeita com aquela vida, ela tem toda a liberdade de abandonar seus compromissos, de abandonar aquilo que ela escolheu e partir para outra. É o que se diz hoje, não é isso? Vou partir para outra. Não estou feliz, tenho que viver diferente. Os coaches dos nossos dias ensinam isso. Nenhuma escolha deve ser mantida. Não precisamos nos comprometer com nada, a não ser com a nossa própria satisfação pessoal. E esse tipo de atitude em nossos dias, a única que é considerada como algo correto, como algo livre, como algo autêntico. Quem age assim é uma pessoa livre, autêntica. No entanto, meus irmãos, ao chegarmos a este ponto mais alto, a este ápice do Sermão da Montanha, quando Cristo passa a aplicar na vida dos discípulos, as verdades do Evangelho que foram declaradas até aqui, Jesus, ao aplicar estas verdades, Ele nos chama a atenção para a extrema necessidade que temos de fazer escolhas e de mantermos nestas escolhas. O Senhor nos chama a tomarmos decisões. O Senhor haverá de nos mostrar nestas aplicações que há somente duas maneiras de uma pessoa viver. E não há, como pensam as pessoas modernas, uma pluralidade de caminhos. Não, só há dois caminhos, duas formas de vida. O caminho do Senhor e o caminho do mundo. E lembrando que você pode estar no caminho do mundo dentro da igreja. E diante destes caminhos que são colocados diante de nós, pela pregação do Evangelho, por aquele que é o próprio centro e essência do Evangelho, que é o Senhor Jesus, nós somos obrigados a decidir. Se ficarmos inertes em cima do muro, lembre-se daquela antiga ilustração que um puritano contou em seu sermão, que ao ver pessoas caminhando por sobre um muro, os anjos dos céus chamavam, venham para o céu, enquanto os demônios ficavam omissos, não falavam nada. E aí ele perguntou ao anjo, por que os demônios não chamam estas pessoas para o inferno do outro lado do muro? E o anjo respondeu, porque o muro faz parte do inferno. Portanto, diante do Evangelho do Senhor Jesus, se nós achamos que podemos ficar neutros, é porque já decidimos em não seguir ao Senhor e em não obedecer o Evangelho. A escolha que fizermos terá consequências em nossa vida e principalmente, meus irmãos, em nosso destino eterno. Quando olhamos estas escolhas fundamentais que o Senhor apresenta a nós, nós, queridos irmãos, devemos nos lembrar, antes de analisarmos e expormos estas aplicações, que o Senhor apresenta estas escolhas, tendo em mente, tendo como fundamento todas as verdades do sermão, em especial o contexto anterior do capítulo 7. Neste capítulo 7, como nós já vimos, o Senhor, Ele está nos levando a fazer a seguinte indagação. Agora que já aprendi as verdades fundamentais sobre o Reino dos Céus, como eu devo me comportar? O que Deus espera dos Seus filhos? Qual a atitude correta que haverá de demonstrar que, de fato, eu sou um bem-aventurado, um filho de Deus, um cidadão do Reino dos Céus? Neste capítulo 7, do Sermão da Montanha, do Evangelho de Mateus, Jesus trata fundamentalmente do juízo. Os servos de Deus, os filhos de Deus, foram chamados para viver uma vida de justiça, uma vida de santidade, uma vida que reflita o caráter justo do Pai. No capítulo 5, os irmãos devem se lembrar desta verdade proferida pelo Senhor, no versículo 20, Jesus diz, porque se a vossa justiça não for além, não exceder, a dos religiosos, escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no Reino dos Céus. Agora, no capítulo 7, este tema, do versículo 21, do capítulo 5, é dissecado. Este tema, é tratado em detalhes. Como ter uma justiça que excede a justiça dos religiosos? Em primeiro lugar, tendo uma vida piedosa, sabendo que somos pecadores, enxergando os nossos próprios pecados e tirando dos nossos olhos, da nossa vida, o pecado, que Jesus compara uma trave nos olhos. Em segundo lugar, sermos bondosos e humildes no trato com o irmão, sabendo que o irmão também peca, e é necessário que nós sejamos instrumentos de Deus para corrigir o irmão, tirando o cisco do olho dele, com delicadeza, com cuidado. Em terceiro lugar, tendo discernimento, entendendo que nem todas as pessoas querem o Evangelho. Há pessoas, conforme a figura usada por Jesus, que se assemelham a cães e a porcos, gostam de coisas imundas, gostam do pecado, gostam de um tipo de vida que é terrivelmente imoral e desagradável a Deus. E diante destas pessoas, nós devemos orar por elas, mas não nos relacionar intimamente com elas. Diante destas exortações, o Senhor, então, a partir do verso 7, do capítulo 7, nos chama para um compromisso de oração. Orem, peçam ao Pai as boas dádivas, que são as ações e obra do Espírito Santo na vida de vocês, para que vocês tenham discernimento, para que vocês tenham capacidade de fazer o exame do seu próprio coração, para que vocês sejam usados pelo Senhor no tratamento e no aconselhamento do outro. E em tudo, usem a regra de ouro. Versículo 12, façam ao próximo o bem que vocês têm pedido ao Pai que faça a vocês. Se vocês pedem ao Pai as coisas boas do alto, as bênçãos espirituais que somente Ele pode dar, busque também estas bênçãos para a vida dos outros. Dito tudo isto, o Senhor então passa a ilustrar com três exemplos, com três figuras que são exemplos, quais as decisões importantes que devemos tomar à luz de todo este sermão, à luz de todas estas verdades evangélicas. O primeiro exemplo fala do caminho e aqui o Senhor diz que nós devemos tomar uma decisão de traçarmos uma vida de acordo com o Evangelho de Cristo em obediência a Ele. O segundo exemplo ou figura nos fala das árvores, árvores boas que produzem bons frutos, árvores más que produzem maus frutos e estas árvores representam os guias a quem daremos ouvidos, aos servos de Deus que pregam a palavra e que muitas vezes são incômodos porque falam a verdade e a verdade nos fere em nosso orgulho, em nossa vaidade, em nosso pecado. Ou nos cercaremos de mestres que falarão aquilo que o nosso coração pecaminoso gostaria de ouvir, que nos consolarão com mentiras e vãs presunções da carne. Identifique o guia que você tem ouvido. E por fim, o Senhor nos fala de fundamentos. Uma vez recebendo Jesus como nosso Salvador, uma vez crendo nele e se comprometendo com o Evangelho, quão sério será o nosso compromisso? O Evangelho será para nós apenas mais uma de tantas opções de nossa vida? Uma categoria ou uma gaveta na nossa existência? ou o Evangelho haverá de permear toda a nossa vida? Nós o tomaremos como uma pérola de grande valor? Faremos fundamentos profundos e duradouros seguindo a Jesus? Ou teremos uma vida espiritual medíocre com fundamentos superficiais que sucumbirão nas provações? Três exemplos, três figuras, três escolhas. E aqui nos versículos 13 e 14, o Senhor Jesus exorta os seus discípulos a escolherem o caminho certo. e Ele nos fala, meus irmãos, de maneira sintética, mas como é próprio da sabedoria divina, de maneira extremamente profunda e maravilhosa sobre partes que compõem esse caminho que devemos escolher. Primeiramente, Ele nos fala de duas portas, em seguida de dois caminhos, depois de dois tipos de caminhantes e, por fim, dos dois destinos. São quatro partes que compõem o caminho. As duas portas de entrada, uma porta estreita, que é uma porta que conduz a vida e a salvação, e, por outro lado, uma porta larga, que, embora possa parecer convidativa, ampla e espaçosa, conduz à perdição eterna. Mas antes de falarmos destas portas, é importante percebermos que aquilo que parece muito simples na Bíblia, nem sempre é tão simples assim. Ao ler os comentaristas, nós vamos perceber que eles se dividem a respeito de qual é a sequência a seguir aqui. Nós temos uma porta que se abre para um caminho ou um caminho que termina em uma porta. Vejam, meus irmãos, porque o Evangelho explora essas duas ideias. se nós lermos as palavras de Jesus sobre esta porta estreita, conforme escreveu Lucas, em Lucas 13, a partir do versículo 23 a 30, nós temos exatamente a ideia de uma porta no final do caminho. Um caminho estreito que termina e uma porta igualmente estreita. Pois a entrada desta porta, conforme está lá em Lucas no capítulo 13, é a entrada no reino celestial, no reino da glória. Portanto, esta porta estreita que é falada por Jesus em Lucas, é a porta que conduz a presença de Deus na fase final e consumada da nossa jornada cristã. Naquele contexto do sermão da planície pregado por Jesus em outra ocasião, ele usa a figura da porta estreita para ilustrar as portas dos céus que serão fechadas. E naquele último dia, os pecadores, principalmente os hipócritas, os falsos religiosos dentro da igreja, os falsos religiosos dentro do judaísmo, que são também comparados às virgens nécias, eles tentarão entrar e não entrarão. A porta se fechou. Semelhantemente ao que aconteceu nos dias de Noé, quando Noé por cento e vinte anos construiu a arca, dizendo, vai chover e o povo nem sabia o que era chuva, porque naquele período ainda não chovia na terra. O Senhor usava apenas o orvalho para regar a atmosfera terrena. O que é isso? O que é chuva? Olha, Deus vai alagar a terra, entrem nesse barco, aqui haverá salvação. E no dia em que Noé e sua família entraram juntamente com os animais de toda espécie e as portas da arca se fecharam e o juízo de Deus desceu sobre a terra com a chuva copiosa e também com as fontes do abismo que romperam e as águas que estavam por baixo da terra vieram à tona. Os homens, imagino eu, batiam nas portas da arca, mas não puderam entrar. Portanto, a Bíblia nos fala também deste exemplo, desta figura da porta como uma marca, uma evidência do juízo final e da ira de Deus que cairá sobre os ímpios. Contudo, aqui no sermão da montanha o Senhor inverte a ordem, colocando a porta em primeiro lugar antes do caminho. A porta é a entrada para o caminho. Percebam, meus irmãos, como é importante lermos a Bíblia com atenção, porque uma mesma figura pode ser usada nas escrituras com sentidos diferentes dependendo do contexto e dependendo da aplicação que se faz do ensino. O grande comentarista do Novo Testamento, William Hendrickson, no comentário sobre o Evangelho de Mateus, declara, Jesus não está pensando na morte ao falar de uma porta estreita, e sim na escolha que se há de fazer agora mesmo. Ele nos exorta a escolher, visto que somente por meio de uma escolha correta e consciente alguém pode chegar ao caminho da vida. Portanto, a porta aqui, a porta estreita, simboliza uma escolha por Cristo. Em contrapartida, a porta larga simboliza uma escolha por si mesmo, por viver conforme a sua própria vontade. A porta ilustra, meus irmãos, portanto, uma escolha inicial de uma pessoa e o caminho é o modo de vida que a pessoa tem a partir dessa escolha. No caso da porta estreita, nós temos uma figura para a escolha que o pecador faz em sua conversão, uma escolha de obedecer ao Evangelho, o Evangelho exige obediência. Quando o Evangelho chega a uma pessoa e o Evangelho é a mensagem da boa nova da salvação, de que Deus não haverá de castigar os seus pecados, que embora todos nós aqui pelos nossos pecados mereçamos o inferno e a morte, porque o salário do pecado é a morte, Deus fez o castigo do nosso pecado recair sobre o seu filho, o sangue de Cristo nos purifica do pecado e a resposta ao Evangelho deve ser obediência, crer em Jesus e nos arrepender dos nossos pecados de outrora. Portanto, entrar pela porta estreita e entrar pelo caminho da conversão, a obediência evangélica, quanto a porta larga, obviamente que é uma ilustração da escolha em viver segundo as inclinações do próprio coração, e todas as pessoas, por mais que sejam diferentes os modos de vida que os homens tenham, todas elas, se não estão em Cristo, estão em um mesmo caminho, o caminho da desobediência a Deus, o mesmo caminho que foi primeiramente trilhado por Adão e por Eva, o caminho de inimizade ao Evangelho, o caminho de rebelião à lei de Deus, esta é a porta larga, sendo assim meus irmãos, com a figura das duas estradas e das suas respectivas portas, Jesus aplica o sermão da montanha em nossa vida, nos chamando a uma decisão que é urgente e imediata, a questão que aqui se encontra implícita diante das palavras de Cristo sobre o reino dos céus é a seguinte, qual é o ideal da sua vida, qual é o objetivo que você tem, o que você quer fazer com os poucos anos de vida que você tem nessa terra, você quer viver para Deus que é o seu criador ou você quer viver para si mesmo e quando se apresentar diante de Deus receber a merecida punição pelos seus pecados, vejam quão séria e urgente é esta escolha que temos que fazer Jesus então nos mostra que os mais diversos propósitos para a vida humana em última instância se resumem apenas e tão somente a dois ou o homem crê no salvador e passa a segui-lo ou o homem segue o seu próprio coração e ele se torna como diz o salmista no salmo primeiro verso 4 como a palha que é levada pelo vento com essa colocação na verdade meus irmãos Jesus nos chama para uma decisão pessoal que nos leve ao compromisso com ele aqueles que ouviram as palavras do sermão da montanha não podem ficar neutros quem ouve o evangelho não tem o direito de procrastinar de adiar a decisão porque nós não temos poder sobre a nossa vida a palavra de Deus nos exorta se hoje ouvirdes a voz de Deus não endureçais o vosso coração é preciso que entendamos que esta escolha é urgente imagine uma pessoa que sofre um acidente gravíssimo ela chega num centro médico e os médicos então se dirigem a família ele tem que ser operado agora vocês precisam assinar autorização ou então ele morre então a família responde nos dê um mês para pensar tem sentido uma atitude dessas nós vamos fazer uma reunião de família vamos chamar os parentes distantes vamos conversar vamos consultar outros médicos vamos ligar para outros hospitais e então pode marcar o velório muitas pessoas tem lidado com a escolha do evangelho assim me dê um tempo para pensar deixa eu resolver primeiro a minha vida deixa eu primeiro fazer as coisas e os projetos que eu tenho já no meu coração mais velho quando os prazeres da mocidade se forem quem sabe aí eu escolho aí eu seguirei a Cristo aí eu viverei de acordo com os princípios da palavra meus irmãos é necessário e urgente que reconheçamos que Jesus é o Senhor de todos os homens e se nós não nos submetermos ao senhorio dele nós estaremos debaixo da ira dele conforme diz o salmista no salmo 2 ele virá e esmiuçará como um vaso de barro aqueles que são seus inimigos Jesus claramente declarou que é necessário que entremos pela essa porta estreita que ele chama a porta das ovelhas eleitas de Deus daqueles que ouvem a voz de Deus e aceitam o chamado do evangelho em João no capítulo 10 no versículo 7 que já lemos neste culto o Senhor diz em verdade em verdade vos digo eu sou a porta das ovelhas e também no texto do evangelho de João no capítulo 14 no verso 6 ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim sendo assim meus irmãos é um dever urgente de todo ser humano entrar por essa porta que é Jesus pois somente em Jesus existe salvação eterna sem entrarmos por Cristo nós não teremos acesso ao reino celestial muitas pessoas pensam que as suas obras as tornarão aceitáveis diante de Deus mas a palavra de Deus nos diz que quem cometeu um pecado que quem quebrou um mandamento da lei um sequer posto que o menor é transgressor de toda a lei e que o salário do pecado é a morte se você pensa que Deus te deixará entrar no reino dele porque você fez coisas boas saiba que ele te cobrará de todos os seus pecados e se eles não foram pagos na cruz você só terá uma herança a condenação não são nossas boas obras que nos justificam da mesma forma em nossa época a ideia errada que a morte justifica as pessoas já viram isso a pessoa morre e todo mundo já diz que Deus o tem em bom lugar que Deus o receba meus irmãos Deus não vai receber ninguém em bom lugar a não ser em Cristo se aquela pessoa não era um crente em Jesus Cristo Deus receberá esta pessoa para condená-la ao inferno não se esqueça disso mas nossa cultura diz se alguém morreu o Senhor o recebeu não é assim Deus só recebe aqueles que creram no seu filho de todo o coração e o confessaram como Senhor porque Ele é a porta Ele é a única porta de entrada a presença do Senhor todos nós crentes já ouvimos mensagens sobre Cristo ser a porta mas eu quero deixar bem claro o que isso significa a porta é uma figura da conversão e a conversão verdadeira que é a obra do Espírito Santo em nós significa duas coisas em primeiro lugar só é convertido aqueles que creem que são pecadores que não merecem a salvação mas que receberam a salvação pela obra de Cristo na cruz pelo sacrifício do Redentor em seu lugar somente Ele é santo somente Ele é justo e somente o sangue dEle justifica aquele que crê em segundo lugar pessoas convertidas não apenas tem fé elas se arrependem dos seus pecados ser convertido entrar pela porta é reconhecer que somos pecadores é arrepender dos pecados que cometemos e viver uma nova vida daí em diante abandonar a vida velha abandonar os passos do antigo e do velho homem isto é entrar pela porta uma vez que o pecador entra pela porta quer seja a porta da salvação que é Cristo a porta estreita quer seja a porta da perdição que é o mundo a porta larga há duas estradas para percorrer esta é a segunda característica do chamado do apelo da aplicação de Jesus podemos dizer de forma mais bíblica e teológica que a porta corresponde ao chamado do evangelho e a conversão por sua vez ou melhor a porta corresponde ao chamado do evangelho e a conversão enquanto que o caminho por sua vez se relaciona a uma vida de compromisso e de obediência a lei de Deus aquilo que nós chamamos na Bíblia de santificação o crescimento na graça o crescimento na obediência ao Senhor por isso meus irmãos nós temos que concluir conforme é descrito pelas figuras que dizem que esse tipo de escolha nos conduz a uma vida mais estreita e apertada que a salvação embora seja decorrente da graça não é algo simples e fácil a entrada no reino de Deus é algo ao mesmo tempo convitativo e difícil é algo que envolve circunstâncias favoráveis e desfavoráveis e eu quero ilustrar este ponto nós temos a mania de achar que coisas gratuitas que coisas de graça são coisas baratas coisas sem preço temos temos também uma tendência de pensar que coisas gratuitas não envolvem esforço mas eu quero te dar um exemplo para que você entenda no que consiste a graça de Deus pensem que um jovem tem um desejo de fazer medicina e ele é contemplado com uma bolsa de estudos na faculdade de medicina da universidade de Harvard uma das melhores faculdades de medicina do mundo e uma das mais caras também se você não for bolsista dificilmente você terá recursos para pagar a mensalidade de uma universidade destas mas ele recebe esta bolsa ele terá todas as suas despesas de moradia de livros de aulas de alimentação tudo pago por receber essa bolsa de graça quer dizer que o curso não tem valor? não o curso é muito valoroso são muitas pessoas de todo o mundo que almejam fazer um curso deste há pessoas que nem ousam sonhar entrar numa faculdade destas porque sabem que é um sonho muito distante impossível há muito valor da mesma forma embora a salvação seja gratuita houve um alto preço envolvido o valor da sua salvação é a vida santa sem pecado do filho de Deus é a humilhação de Cristo na sua vida e na sua cruz o valor da sua da minha da salvação dos eleitos é o sangue do cordeiro sem mácula derramado na cruz mas pensem este aluno então chega lá na cidade de Boston vai lá para Harvard e ali ele começa os seus estudos será que se ele apenas ficar deitado no seu quarto vendo televisão mexendo em seu celular durante seis anos e indo então a cerimônia de colação de grau ele vai obter o seu diploma embora o curso tenha sido a ele dado de graça de maneira nenhuma não é verdade ele terá que estudar se esforçar ele terá que assistir as aulas ele terá que aprender as matérias ele terá que durante aqueles seis anos aprender tudo aquilo que os professores ministrarem no seu curso da mesma forma meus irmãos embora a salvação seja por graça ela envolve que você tem uma vida de oração uma vida de santificação uma vida de leitura da bíblia uma vida de renúncia da sua carne uma vida de disciplina espiritual de frequência aos cultos de obediência a lei de Deus de guarda do dia do Senhor uma vida de piedade graça envolve preço graça envolve esforço há meus irmãos muitos aspectos então favoráveis a porta e ao caminho que é estreito e apertado em primeiro lugar meus irmãos este caminho nos apresenta aspectos favoráveis porque os que entram nele são descritos neste sermão da montanha como pessoas bem-aventuradas o Senhor diz que estas pessoas possuirão o reino serão consolados pelo espírito herdarão a terra serão plenamente saciados em sua fome e sede de justiça no entanto há também aspectos desfavoráveis nas próprias bem-aventuranças do reino o Senhor diz que aqueles que entram por este caminho serão perseguidos insultados caluniados será exigido deles pesadas obrigações eles terão que praticar uma justiça que exceda dos religiosos eles terão que amar até mesmo os seus inimigos orar pelos seus perseguidores serem bondosos e terem o coração sempre disposto a perdoar os que o ofendem estas coisas são realmente desfavoráveis porque elas entram em choque elas colidem com o nosso ego com a nossa vontade carnal com as nossas tendências naturais egoístas nós podemos concluir então meus irmãos que o acesso a bem-aventurança celestial não é algo fácil o Senhor Jesus disse que desde os dias de João Batista até hoje o reino dos céus é conquistado por esforço e são aqueles que se esforçam que entram por ele e aqui ele nos exorta entrai pela porta estreita uma graça que diz que a vida cristã é uma vida mansa e fácil é uma graça diabólica não é a graça de Deus é uma pregação que leva as pessoas ao pecado e uma vida libertina e não a piedade e a santidade que convém aos filhos de Deus salvação é algo gratuito mas exige esforço e este esforço decorre do fato de que somos pecadores e nos dói muito abandonar a vontade da carne para fazermos a vontade de Deus por isso meus irmãos tanto a porta quanto o caminho da salvação são descritos como estreitos e apertados mais uma vez eu tomo a liberdade de citar William Hendrickson ele comenta para entrar pela porta estreita a pessoa precisa desfazer-se de muitas coisas como por exemplo o desejo ardente de possuir bens terrenos pessoas que tem um coração somente nessa vida que querem ficar ricos que tem um desejo somente dos bens deste mundo elas não entrarão nesta porta o espírito que não consegue perdoar pessoas que guardam em seu coração mágoa que não conseguem esquecer as ofensas do passado elas não entrarão nessa porta o egoísmo pessoas que vivem somente para si mesmas elas não entrarão nesta porta e especialmente a justiça própria pessoas que para todos os pecados já tem uma racionalização e uma desculpa na ponta da língua eu sou assim é o meu temperamento eu sou desse jeito pessoas que não se humilham em arrependimento não entrarão nesta porta a porta estreita e seu caminho apertado é pois a porta da abnegação e da obediência por outro lado a porta larga e seu caminho espaçoso permite que a pessoa entre com a bolsa com a mala e com a bagagem a velha natureza pecaminosa tudo o que ela contém todos os seus acessórios tudo isso passa facilmente por essa porta esta é a porta da auto indulgência da auto piedade em que a pessoa sempre se coloca como uma vítima sempre pensa de si como um pobrezinho um merecedor das dádivas de Deus mas lembre-se esta porta leva a condenação este caminho leva a perdição ficando então bem claro para todos nós nesta noite o que o senhor quer precisamente ilustrar com esta figura do caminho uma vida que começa com dois princípios primeiro negar a si mesmo mortificar os seus desejos abrir mão da sua vontade renunciar os seus direitos aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo em segundo lugar substituir o seu próprio eu pela vontade de Deus revelada em sua palavra andar no caminho de Cristo no caminho que é apertado é fazer a vontade de Deus em obediência em dependência em perseverança a Bíblia nos traz um exemplo de alguém que viveu assim no antigo testamento José um dos filhos mais moços de Jacó o seu décimo primeiro filho homem José recebeu do senhor a revelação de que ele seria o principal entre os seus irmãos que a bênção da primogenitura estava reservada a ele e ele tem esta revelação através de dois sonhos que ele conta aos seus irmãos e ao seu pai nós sabemos queridos que tão logo ele conta estas coisas a sua família o que ele vê não é a sua exaltação mas a sua queda porque ao contar isto ele se torna um escravo mas como escravo nós não vemos em nenhum momento José reclamando com Deus senhor o senhor disse que os meus irmãos iriam me exaltar porque que eles me desprezaram me espancaram e me venderam como escravo não ele vai para a casa da servidão e ali ele trabalha ele exerce os seus dons ele faz tudo de forma muito boa e o senhor prosperou o trabalho daquele escravo e ele se torna um mordomo quando ele começa a subir uma mulher arma uma cilada para ele nós sabemos a história ela tenta seduzi-lo de todas as formas e vendo a seriedade do caráter daquele jovem ela então dispensa os empregados e tendo a casa vazia ela dá uma última investida arranca a sua túnica e declara a todos ele tentou me abusar me violentar José agora se vê na cadeia e mais uma vez na cadeia nós não temos nenhum relato de José lamureando reclamando murmurando perguntando ao senhor porque tanto sofrimento o senhor o senhor não disse que iria me exaltar mas ali na cadeia o que José faz ele trabalha ele serve ele anda com fidelidade e o senhor o exalta na cadeia ele ganha a confiança do carcereiro ali ele demonstra sua fé em Deus sua fé em Cristo sua vida de piedade meus irmãos isto é andar pelo caminho apertado é permanecer em obediência é permanecer dependente das promessas de Deus é permanecer em fidelidade perseverante mesmo quando as coisas vão mal é por isso que o caminho é tão difícil de andar é por isso que ele é tão apertado e estreito mas o senhor então continua após falar da porta de entrada que é a conversão no caso da porta estreita ou do mundanismo após falar do modo de vida que é o caminho ele nos fala das companhias que estão nesses caminhos a essa altura do sermão você pode estar pensando aí com seus botões arrasoando mas todo mundo é assim todo mundo vive nesse caminho largo de seguir o próprio coração de fazer aquilo que julga melhor para a sua vida e para confrontar esse tipo de inquirição que vem da nossa carne e que é incitada em nossa mente pelo maligno o senhor Jesus além de especificar a porta e o caminho ele trata acerca dos transeuntes isto é das companhias que encontraremos em cada um dos percursos meus irmãos a porta larga é tão ampla que uma multidão enorme uma multidão clamorosa pode entrar toda de uma vez e ainda terá muito espaço para outros Jesus então diz que os que caminham neste caminho que é aberto pela porta larga são os muitos muitos entram por ela enquanto no caminho apertado um caminho difícil a primeira vista pouco convidativo este caminho é percorrido por aqueles que o senhor chama de poucos e isso está em total acordo com o evangelho em Mateus 22 14 o senhor diz porque muitos são chamados poucos escolhidos o senhor tem poucos escolhidos embora no destino final quando chegarmos a glória celestial e o senhor a juntar estes poucos de cada época estes remanescentes de cada geração de cada nação de cada igreja nós veremos conforme está em apocalipse 7 e 9 uma numerosa e incontável multidão de santos enquanto estes santos caminham no mundo eles andam como meu pequeno rebanho diz o senhor jesus um pequeno rebanho do senhor eu me lembro que quando eu cheguei aqui na cidade visitando um irmão ele me disse de um pastor anterior que era muito amigo dele ele dizia pastor o pastor anterior nos dias de folga geralmente ele vinha para cá e nós saímos comíamos sanduíche e eu gostava demais dele e eu pensei se esse irmão me esperar para comer sanduíche ele não vai voltar na igreja dito e feito em 5 anos que eu estou aqui se ele veio umas 3 vezes na igreja foi muito porque meus irmãos para comer sanduíche para comer churrasco para fazer festa para tomar cerveja para tomar vinho para ver jogo de futebol para conversar amenidades para jogar conversa fora para passear no sítio para ir na praia sempre você vai encontrar muitas companhias mas para buscar as coisas do alto sempre encontraremos poucos é por isso que a bíblia nos diz em provérbios que aquele que tem muitos amigos é tolo nós devemos ter poucos amigos e que no dia da angústia haverá amigos mais próximos do que irmão nas horas difíceis da vida é que nós vemos quem são nossos amigos e também principalmente nas horas boas quando as pessoas tem coragem de olhar nos nossos olhos e falar a verdade em amor aí nós vamos ver quem são nossos amigos mas no mundo as pessoas se cercam de muitos muitos e muitos achando que a companhia da multidão corrobora que eles estão fazendo o que é certo porque se é a maioria se há um consenso da maioria logo nós devemos ter razão mas vejam meus irmãos a maioria sem o evangelho a maioria sem a palavra de Deus está errada caminha para a perdição nós teremos sempre muitas companhias para uma vida de pecado ou também teremos muitas companhias para andarmos na falsa religião convide as pessoas para um estudo bíblico veja quantas estarão dispostas mas diga que um famoso cantor gospel virá a Montes Claros e na praça mais ampla da cidade ele dará um show gratuito como essa praça estará abarrotada de gente reverendo Riley que foi um pregador reformador na cidade de Liverpool no século XIX ele comenta o seguinte sobre este texto deveríamos estar preocupados e temerosos se a nossa religião é a mesma das multidões se o que de melhor poderíamos afirmar no juízo é que nós vamos indo onde os outros estão indo que nós frequentamos a mesma igreja e esperamos que no final seremos tão bem sucedidos quanto os outros estaremos literalmente pronunciando a nossa condenação se pensarmos assim o que isso significa se não que estamos seguindo pelo caminho largo das modas dos coaches dos falsos profetas da falsa religião devemos então conforme Jesus nos diz aqui verificar se estamos no caminho da salvação verificando e constatando com quem estamos andando temos seguido a multidão temos andado pelo que diz a maioria temos nos guiado pela opinião pública ou pela posição da maioria ou temos buscado por outro lado conhecer a palavra de Deus conhecer a vontade de Deus e perseverar nela com quem nós estamos andando com os muitos ou com os poucos e por fim duas portas dois caminhos dois tipos de caminhantes dois destinos opostos nós não devemos desanimar porque embora meus irmãos os crentes que buscam a vida estreita da obediência e santificação passem por muitas provações conforme diz a palavra de Deus todo aquele que quiser viver uma vida piedosa haverá de sofrer muitas provações os crentes são mais felizes do que os ímpios na verdade eu estou equivocado os crentes são verdadeiramente felizes os ímpios não são felizes meus irmãos a vida dos ímpios pode parecer uma vida de alegria e de fausto assim pensava Asaf conforme nós lemos no Salmo 73 mas não há felicidade em uma vida sem Deus o cristão ao olhar o caminho de fora antes de tomar a decisão pode pensar esta vida é muito difícil ela é muito apertada ela não é pra mim mas aqueles que estão caminhando aqueles que tem comunhão com o Senhor sabe quão grandes são as bênçãos de viver com Jesus de ser um servo de Deus de ter as dádivas e as bênçãos do Espírito Santo sobre a sua vida vejam meus irmãos que o destino dos crentes diz o Senhor Jesus é a vida a porta estreita e o caminho apertado conduz para a vida mas o que significa vida a língua grega tem duas palavras para a vida uma delas é bios que significa a vida biológica o funcionamento dos órgãos a fisiologia do corpo e não é essa palavra que Jesus usa aqui a palavra que Jesus usa é a palavra zoe que significa vida espiritual e conforme está em João 17 3 vida é comunhão com Deus porque a vida eterna é esta que conheçam a ti isto é que tenho comunhão contigo o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes portanto meus irmãos vida é comunhão com Deus através de Cristo uma comunhão que será consumada na glória dos céus ter a vida é pera esta comunhão e todas as bênçãos resultantes da comunhão já a perdição é uma forma atenuada é o que nós chamamos de eufemismo uma forma branda para designar o inferno o salário do pecado que será derramado ao final do caminho com o juízo eterno bem como todos os juízos temporais resultantes do pecado nessa vida desse modo o ímpio que percorre o caminho largo vive uma suposta liberdade uma falsa felicidade coisas que não passam de engano porque são superficiais todo aquele que vive no pecado nos diz o evangelho é escravo do pecado o ímpio busca consolo nas companhias nas festas nos vícios nos prazeres no dinheiro nos bens nos seus empreendimentos mas o que o ímpio colhe em seu caminho pessoal é o endurecimento para Deus a cegueira espiritual a angústia os remorsos a crescente corrupção os pecados vis e ultrajantes que humilham e o envergonham uma vida que é secreta e oculta cheia de mazelas o medo da morte e por fim a ausência de toda paz interior o ímpio não tem paz é por isso meus irmãos que nós vivemos em uma época que nunca os psiquiatras e psicólogos ganharam tanto dinheiro eu sei que há pessoas que de fato tem problemas neurológicos e precisam de medicamentos mas hoje há uma epidemia de problemas mentais de disfunções produzidas pela infelicidade e a ausência de paz interior as pessoas cada vez mais buscam o prazer e a felicidade e cada vez mais são infelizes não conseguem dormir sem medicamentos não conseguem viver uma vida tranquila com o Senhor quanto aos crentes a Bíblia nos diz Salmo 119 165 grande paz tem os que amam a tua lei para o novo homem que é nascido do espírito e da palavra embora o caminho apertado implique em abnegação em dificuldades e luta contra a carne contra o mundo ele experimenta o que o apóstolo diz que ele experimentava alegria indizível e cheia de glória qual crente verdadeiro em momentos de luta a sós com o Senhor orando a Deus não sentiu sua vida ser inundada pela presença graciosa do Espírito Santo não foi tomado de lágrimas não de angústia ou de tristeza mas de profundo consolo pela presença de Deus junto a ele estes poucos que entram pela porta estreita conforme nos diz a palavra em 2 Coríntios 4 8 e 9 são afligidos porém não esmagados perplexos porém não desesperados em 2 Coríntios 6 10 são entristecidos mas estão sempre alegres pobres mas enriquecendo a muitos nada tendo mas possuindo todas as coisas e por fim em 2 Coríntios 4 17 declara a palavra de Deus porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação vou encerrar o sermão meus queridos com 3 aplicações apenas primeiro lugar Jesus ao falar dessas escolhas tão importantes que devemos tomar na nossa vida ele fala disso no contexto em que ele nos ensina a orar pedindo a dádiva do Espírito Santo nós necessitamos da obra do Espírito em nós é por isso que Jesus antes de nos chamar a fazer a escolha ele diz que nós devemos pedir buscar e bater para que Deus nos dê do Seu Espírito a inclinação pecaminosa que permanece em nós até o dia final nos impedirá se nós não a dominarmos pelo poder do Espírito de vivermos uma vida no caminho do Senhor portanto meus irmãos lembrem-se a salvação é gratuita mas ela exige esforço vida de oração vida de consagração vida de obediência vida de renúncia a carne para perseverarmos na presença do Senhor e só poderemos fazer isto no poder do Espírito em segundo lugar é natural para o coração humano preferir aquilo que é amplo e espaçoso nós naturalmente tendemos a escolher o que tem fácil acesso e tendemos a desprezar o que é estreito e apertado o que é difícil também é natural para as pessoas seguir a multidão em vez de seguir os poucos ou até ter que caminhar sozinho por um tempo mas Jesus nos adverte aqui cuidado o caminho dos ímpios que parece ser marcado pela facilidade e pela felicidade é um caminho perigoso esta suposta facilidade só ocorre meus irmãos porque os ímpios vivem sem compromisso vivem por si mesmos vivem para si mesmos eles buscam apenas o prazer a segurança neste mundo eles fogem do sofrimento e visam sempre agradar o seu coração todavia queridos não se esqueça a Bíblia nos diz que o fim do caminho dos ímpios é a morte e o juízo de Deus em terceiro e último lugar queridos irmãos nós não podemos ficar neutros diante do genuíno evangelho nós temos que escolher se você não escolheu por entrar pela porta estreita crendo que Jesus é o único caminho para que você seja aceito por Deus nos céus você já está condenado somente a obediência ao evangelho por meio da fé e do arrependimento pode te conduzir a salvação por outro lado se você já fez essa escolha mas não tem andado em uma vida de santificação que é o caminho apertado não tem buscado obedecer a lei de Deus pelo poder do espírito você meu irmão está andando no caminho largo você pode ser presbiteriano pode ser crente pode ter nascido numa igreja evangélica mas se você não tem buscado a santificação saiba sem a santificação você não verá o Senhor mas o que Jesus nos diz aqui ele não diz para nos esmorecer para nos desanimar eu quero concluir dizendo o seguinte Jesus nos exorta entrai pela porta estreita ele nos dá essa ordem em nome de Cristo Jesus eu quero te dizer meu irmão e minha irmã creia em Jesus de todo o seu coração creia que seus pecados foram pagos por ele arrependa-se dos seus pecados creia que ele é poderoso para te dar o Espírito Santo e te fazer andar em santidade em novidade de vida e só assim então você experimentará a vida eterna agora e por toda eternidade que Deus nos abençoe beijo